Mas vocês já acabaram a biblioteca? Eu também tenho que fazer uma biblioteca no meu Mas vai ser ainda melhor Mas não é a tal Bob, não é a tal E tem aqui rails, tem aqui rails e tudo, vamos usar isso também Tem aqui rails, mas vamos usar agora Licky, licky O que é isso? Este é o meu diamante horse armor O que é isso? Sala de lutaria No final Há um Crazy Meu Lico Há um Story Eu não vou ter cesto O meu gato Gato vem Rapaz, o meu gato caralho O meu gato, onde é que ele foi? Rapaz, onde é que o gato foi? Rapaz, ele só fugiu rapaz O meu gato 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 Ah, ele não sabe Rapaz, tem que eu me gato pronta É, eu consegui ele A senhora gato A senhora gato Rapaz, que é um gato Não Ok Mas não vem atrás do peixe Tem que um peixinho para nós E agora onde é que ele foi? E agora onde é que ele foi? E agora onde é que ele foi? Tem muitos peixes Ah, estás aí Um gato Um gato Um gato Um gato E daí ele sai as peixes Um gato Um gato Para de ir atrás dele Ok Vamos lá E aí que morreu E aí que morreu E aí 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 Olha ali Perno 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 E aí É preciso da Mineroles É preciso de diamantes Ah, não é que tem drip? Eu preciso drip, mano O que é isso? Olha, o meu gato onde está? Meu gato! Olha lá foi meu gato. Ele está aqui? Caralho! Ah, tens aqui um bloco de terra, suminteroso. Tens um bloco de terra. Achas que não ia saber? Ah, já fiz esta estrada. Ok, já vou começar acabando. Hahahaha, rapaz. Acho que é a mensagem mais rara do jogo. Melhor me acertar. Olha bro, eu não consigo salvar ainda. Estás aqui, eu não estou usando speaker. Ah, eu não sei o que faz isso. Ah? E aí, tu está a ver agora? Olha, 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 olha. Como é que temos estas, bro? Bro, eu estava a ter tantas coisas. Eu vou ter um zoo de espécies de animais. Não é? Eu vou ter uma cidade ao volta da minha casa. É uma cidade inteira. E aí, eu vou ter uma cidade de novo, não é? Não é? Eu vou ter uma cidade de novo. Eu vou ter uma cidade de novo, meu senhor. Diz-me, vou ter uma cidade de novo. Ainda, eu vou ter um de novo um bloco de ensógenos. Ah, eu estou aqui. vou para o gote, ao pé da porta os creepers não vêm ao pé agora eu vou começar a cavar muita aranha não, caralho, vai ficar com um bachinho, todo é bom, porque um dia depois um dia depois um dia depois 2 horas later 3 hours later Can you move it along? I'm all out of time cards Yeah, hey, uh, Editor Big Bo here For some reason, I just spent the whole time, uh, building You know, I was just, like, building stuff for the house, making it all look pretty Um, yeah, uh, this is, like, the end of the video, I guess It is kind of a short video, but, you know, I didn't really get to do much Um, but yeah, I guess I'll see you guys in the next episode Bye-bye Oh my god! Oh jeez, oh my god!